E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V, bom, estamos chegando aqui em Los Santos, caramba, o que que é aquilo, velho? Parece uma ilusão de ótica, o que, o que que é aquilo, o que é aquilo, velho, eu preciso pousar, meu Deus, meu Deus, meu trem de pouso, tem alguma coisa me perseguindo galera, tem alguma coisa me perseguindo, o que que é aquilo ali, velho, meu Deus, o que, o que é isso, meu Deus, é uma invasão, é uma invasão, Vira, 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 vira Caramba, é uma invasão, velho, é um robô, aquilo ali, que é aquilo Como em todo filme americano, sempre tem um curioso que desce pra ver Olha lá, velho Caraca, é uma invasão galera Caraca, mano, é um... Os aliens fizeram um monstro... Olha lá, olha lá o tamanho Ahhhh Dar uma alien dele Olha lá, velho Aqui Corre, 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 corre Que? Meu Deus Ai caramba, ai caramba Errou, errou Caraca Deixa eu correr aqui, deixa eu correr aqui Meu Deus Não, 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 não Os aliens estão me atirando Corre, corre, corre Vou me esconder aqui Caraca, você viu o tamanho do robô? Meu Deus, corre, corre, corre Caraca, o que é isso? Para de me atirar, desgraça Que isso, mano? São roupas blindadas Vou pegar uma, vou pegar uma Galera, pegamos uma roupa blindada aqui, mano Galera Olha isso, mano Pegamos uma roupa blindada aqui, véi Só que é muito pesada Olha o robô ali Caraca, os aliens Tem um tanque atrás Uou Que isso, cara? É um apocalipse Agora essa roupa aguenta tiro, mano Caraca, não explode Vamos roubar um tanque do exército O que que tá atirando em mim? O que que tá atirando em mim? Que isso, cara? Olha o tamanho do robô Vamos lá, vamos pegar esse tanque aqui Será que eu consigo entrar no tanque com essa? Precisamos derrubar esse robô Sai daí, sai daí Isso, atira Não atira Não atira Não atira Explode Uou Meu Deus Aí, galera Acho que vencemos Caraca, velho O tamanho desse robô Atira, 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 atira Caraca, mano Conseguimos vencer Conseguimos vencer Conseguimos vencer, galera Conseguimos vencer Isso, sai daqui Vou sair daqui Olha a quantidade de tanque aqui, mano Eles tão atirando em mim Eles tão atirando em mim Mas a gente venceu o monstro Caraca, o tiro eu não sei nem de onde vem, mano Vamos pegar esse blindado aqui Vamos pegar esse blindado Bora Olha o tanque ali, olha o tanque ali Não, me explodiram Quem atirou de mim? Meu avião O avião Vambora, galera Para a cidade Ó, pelo menos o monstro foi destruído Caraca, mano Não dá pra andar, velho Cara, danificaram mais um É uma invasão alienígena Aí, aí, aí Conseguimos Sai, exército Sai, exército Aqui, aqui, dois Uh Os aliens tão atacando Aí, me atiraram Vamos pra cidade A nave vem lá Nossa, velho Tá vazando gasolina Abre, abre, abre Não Morre Corre, 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 corre Eu vou me esconder, velho A cidade deve estar um caos, mano Galera, eu tô indo aqui do pra cidade Graça Toma Toma Os aliens não me deixam Pode bater Que essa roupa aguenta Meu Deus O que tá acontecendo lá, cara? Ali, ali, ali Caraca, a polícia A polícia A polícia tá me ajudando Eles aparecem do nada, mano Aqui, ó Toma Matamos, matamos Pode atirar, pode atirar Meu Deus Acho que eu tô tomando tiro de cima também, velho Uou Bom, eu preciso sair daqui, mano Ali, ali, ali Eu vou pegar aquele carro Vou pegar esse carro do exército Nossa, quase matei um soldado Isso, atira, atira Atira nele, atira nele, soldado Vou pegar esse carro do exército aqui, galera Tá da frente Uou, tá tremendo tudo Ah, eles vão atirar Corre, corre Meu Deus Será que nós vamos vencer essa guerra apocalíptica? Uma aqui, uma aqui Uou Nossa, galera Eles destruíram a cidade, velho Olha isso Sai da frente, gente Nossa, eles destruíram a cidade Vamos lá, mano Uou Que isso Tem um robô aqui Olha a quantidade de tanque aqui Olha isso, velho É invasão É o fim de Los Santos Olha isso, cara São dois robôs Ai, tô tomando tiro Que isso Que isso, cara Quem tá Vamos pegar um tanque aqui Tentar derrubar esse derrubo Caraca Os tanques não tão atirando, mano Olha lá, galera Como é que derruba isso, cara? Nossa Explodiram Explodiu Caraca O mundo tá acabando, velho Olha isso Cadê os aliens? Ai, me atiraram Me atiraram Caraca Olha lá, velho Minha nossa, mano Eles demoram pra morrer, velho Eu preciso subir lá, mano Pra deter o... O chefão dos aliens Eu preciso subir lá Como que eu vou fazer isso? Já sei, mano Eu vou pegar esse carro aqui E pegar um avião Vambora Vamos lá na base do deserto Vamos, galera Agora eu tô com caça aqui Vou tentar pular em cima dele Cadê? Ele deve estar aqui Ele tá aqui no meio Olha lá, olha lá, olha lá Ali, ali Caraca, cara Os aliens destruíram a cidade, velho Vamos lá Vamos lá Quem tá por trás Dessa invasão Ih, me atiraram Tô me atirando Vou matar o chefes Quase Quase Aí, aí, aí Tamo na base deles São macacos Olha isso São macacos São macacos Caraca Olha aí o plano de destruir a cidade, velho Tá vendo? Caraca Caraca Ah, ó Aqui, ó O chefe Morre Olha quem tá pilotando, velho Conseguimos, galera Ali ele tem mais Que loucura Caraca Morre Vencemos Meu Deus do céu Era uma invasão alienígena Liderada por macacos Alienígenas Meu Deus Isso aqui tá mais pra aquele filme Como é que é um dos macacos lá Que eu esqueci Que ficou inteligente Do que dorme na terra Caramba Mas tem um alien aqui Ó, um ovo Bom, galera Vencemos a invasão Apocalipse Os caras destruíram a cidade Espero que vocês tenham gostado Olha aí Deve ter usado isso aqui Pra atirar num prédio E derrubar ali Se gostou já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até a próxima E fui